Após votação nominal e secreta, foi aprovado o projeto de decreto legislativo do presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, que cria a medalha do mérito legislativo, governador Alberto Silva. A honraria vai ser entregue a 30 personalidades indicadas por deputados em sessão solene dia 28 de novembro, alusiva ao centenário de nascimento do ex-governador do Piauí, Alberto Tavares Silva. Doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, requisitou ao comando da Polícia Militar a instalação do Pelotão Mirim em Canto do Buriti e para a mesma cidade requisitou à Superintendência Regional do Trabalho o envio do caminhão do trabalhador para a expedição de carteiras de trabalho. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, tivemos aqui um grupo de vereadores, inclusive, fazendo essa solicitação, que é exatamente para retirar a carteira de trabalho. Canto do Buriti é uma cidade importante ali, do sul do estado, e ela contempla a atenção a várias outras cidades menores. Nós temos essa dificuldade lá, então queremos ter esse momento assim para que a gente faça um regime de mutirão e tenhamos a possibilidade para que as pessoas possam ali tirar esse instrumento, que é muito importante exatamente nesse momento em que conquistar o emprego, mais do que em qualquer outro momento, uma felicidade muito grande. Então, nós estamos trabalhando e queremos crer que brevemente teremos essa ação lá na cidade de Canto do Buriti. Georgiano Neto, do PSD, repercutiu a criação de comissão especial na Câmara Federal para andamento do projeto que aumenta em 1% o Fundo de Participação dos Estados. O deputado Nerinho, do PTB, reconheceu como de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Pantanal do município de Picos, condição obrigatória para recepção de recursos públicos. Nós apresentamos também outros projetos de reconhecimento de utilidade pública, até de federação também nós apresentamos. Por quê? Porque na LDO, desse ano em que nós fomos o relator, nós criamos, fizemos uma emenda que toda e qualquer associação, ela só pode receber recursos do governo do estado ou de emenda de parlamentar se ela for reconhecida como de utilidade pública do estado do Piauí. Não vale ser reconhecida como de utilidade pública só do município. Por quê? Que era o que estava acontecendo anteriormente. Várias associações, quando chegavam no final do ano, batiam nas portas dos deputados parlamentares e pediam emenda para as suas associações. Aquela associação que era fundada às vezes sem ter nenhum comprometimento social, um compromisso social. O deputado destinava a emenda, eles iam atrás, pegavam os recursos e não eram bem aplicados. Agora, sendo reconhecida de utilidade pública, ele recebe o recurso, a Secretaria de Planejamento faz todo o acompanhamento, toda a fiscalização, tem que estar cadastrada no Siscov, ele faz a prestação de conta para quê? Para que no ano seguinte, caso ela venha pedir algum outro recurso de emenda parlamentar, ela esteja apta para receber. O líder do governo, Francisco Lima, do PT, anunciou a elaboração do Plano Estadual de Aquicultura e Pesca, em seminário realizado na capital. Os deputados estaduais Gustavo Neiva e Rubem Martins, do PSB, e Luciano Nunes, do PSDB, cobraram providências para resolução de problemas na rede de saúde pública, especialmente na maternidade dona Evangelina Rosa, recém interditada pelo Conselho Regional de Medicina. Não só a maternidade dona Evangelina Rosa, todos os hospitais regionais do Piauí estão passando por um momento de caos, paralisia dos serviços, falta de alimentação, falta de medicamentos, falta de insumos, e ontem nós tivemos a interdição da maternidade aqui em Teresina pelo Conselho Regional de Medicina. E o governo simplesmente se omite, se cala. Então nós aprovamos aqui, a Assembleia Legislativa aprovou o requerimento do deputado Gustavo Neiva para a convocação, a presença do secretário de Saúde aqui na casa, para ele prestar os esclarecimentos, o que é que está havendo, que medidas estão sendo adotadas no sentido de minimizar o sofrimento dos piauienses e resolver o problema para tirar o Piauí do caos na saúde pública.